Aí galera, eu sou o Júlio do Blade Estou aqui no salão da moto dos carros de Paris Para chamar os carros para vocês verem aí no BR Olha aí, dá uma olhadinha aí nas máquinas Só máquinas Puxinha Pega o rio aqui no embaixo Parque Puxinha com a sasonga Puxinha com a sasonga com a sasonga Puxinha com a sasso Puxinha com a sasel stuck Rufzinha aqui, Ruf 1 Antigasso E aí galera, estamos curtindo os carros, só tem carro do louco. Só um carro doideira, mano.